Ouve essa, quer sair a foda? Clique em gostei aqui embaixo, se inscreva no canal, ative suas notificações Murilo Azevedo, fonte do funk Se ela é foda mexendo com a bunda, então faz dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum- Vai papapá só baladeada Porque o Benio ta violenta e se pega é matadá Bonin, Bonin, Barro com Viela na equipe da Nampood irmãos vai Mãe pensa que ela é Virgi, o Pai santa mas na santa não ''Eita a novinha tarada, essa faz pensament, Tennessee' pra tua Eita novinha Sapec, Murilo Azervedo Que manda pra tua Se ela é foda mexendo com a bunda, então faz dum-dum-dum-dum Papapapá, papapapá, papapapá Teu bumbum na minha piroca é só rajada de atar Vai papapapá, só baladeada Porque o meu tá violento e se pega é ratatá Mulher, mulher, mulher Não vem se esquivar, não vou facilitar